O que é a mulher presbiteriana? Pois é, eu queria pensar sobre isso, qual é o lugar da mulher presbiteriana? E na verdade, irmãos, essa reflexão, ela nos coloca adiante de qual é o lugar da igreja. Quando falo do trabalho feminino, eu estou tentando trazer a reflexão, qual é o lugar da mulher presbiteriana na igreja, na sociedade, no trabalho, em casa, na família, nos negócios. Qual é o lugar da igreja em todo lugar? Porque só entendemos o trabalho da mulher presbiteriana como missão, missão das irmãs vocacionadas para serem sal e serem luz do mundo. Por isso eu queria, irmãos e irmãs, nesse ambiente festivo, refletir sobre três lugares onde a mulher presbiteriana deve estar presente. E para isso, eu peço que você me acompanhe na leitura de três trechos, três fragmentos do Antigo Testamento, para que nós possamos refletir à luz da palavra de Deus, de qual seria o lugar da mulher presbiteriana, de qual seria o lugar da igreja. E eu peço que os irmãos e as irmãs me acompanhem no livro de 1ª Reis, 1ª Reis, capítulo 19, os versos 11 e 12. Eu não vou ler o trecho todo, que é um texto longo, vou apenas referenciar esses dois versículos. Fica um texto aberto, você vai lembrar que esses versículos estão inseridos dentro do ministério do profeta Elias. Elias teve um embate, por assim dizer, com os profetas de Baal, lembra? 450 profetas. Não chovia naquela época, e havia uma questão a respeito disso. O profeta Elias, então, instrumentalizado pelo Espírito do Senhor, sendo usado pelo Espírito do nosso Deus, ele traz fogo para consumir aquele sacrifício, sem quantos lembram detalhes dessa narrativa. depois, com aquela manifestação poderosa do poder de Deus, os profetas são todos eliminados, numa situação dura, mas, diante daquele contexto, foi o que aconteceu. E aí, depois, essa circunstância toda chega ao conhecimento de Jezabel. Lembram, irmãs? Lembram, irmãos? E aí, Jezabel falou o seguinte, olha, faça-me Baal o que quiser, se esse homem não morrer hoje, até o final do dia. E aí, Elias, que tinha sido instrumento, há poucos momentos, da poderosa ação de Deus, o que ele faz? Ele sente medo e foge. Esse trecho que vamos ler, já é Elias escondido numa caverna, com medo do que poderia acontecer com ele. Você está com a Bíblia aberta? Está? Vamos ler a uma só voz? 1ª rei 19, versos 11 e 12, vamos ler? Diz assim o texto, Disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sicil tranquilo e suave. Sabe, meus irmãos, o texto que lemos, ele nos coloca num contexto, digamos assim, difícil de ser equacionado. Porque há momentos que se seguiram, passados, breves, o profeta estava lá, enfrentando os profetas de Baal. E agora o profeta está numa caverna, solitário, com medo, fugindo da perversa Jezabel. Foi buscar, meus irmãos e minhas irmãs, é o relato do texto, refúgio e pretensa proteção daquela ameaça real, concreta, palpável, séria, numa caverna, sozinho, naquela escuridão. É interessante, como falei há pouco, se você pegar rapidamente o texto de 1ª reis 18, 21, o profeta vai dizer assim para o povo, olha o profeta, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. O povo estava com medo também. E o profeta, digamos assim, de maneira altissonante, utilizando da autoridade do Espírito do Senhor, estava, meus irmãos, colocando a pergunta séria para que o povo se posicionasse. Esse mesmo profeta agora está escondido na caverna com medo de Jezabel. E, sabe, minhas irmãs, minhas queridas irmãs, sócias da SAF, mulher presbiteriana que está aqui comigo para dar graças a 118 anos de trabalho, eu quero dizer uma coisa para as irmãs e para a igreja de Botafogo. Nós fomos vocacionados para estarmos nas cavernas da solidão das pessoas. Esse é o lugar da SAF e Botafogo. Essas irmãs que aqui estão dando graças a Deus pelo ministério que Deus lhes conferiu e elas têm exercitado com responsabilidade e na autoridade do Espírito do Senhor, essas irmãs sabem que são vocacionadas para estarem presentes nas cavernas do coração das pessoas. Medrosas, sozinhas, solitárias, enfrentando as suas crises. Você pode estar sentindo como eu decepção pela vida do profeta. Afinal de contas, o profeta se revelou um medroso. Talvez você seja julgando o profeta como eu. Olha só, hein? Daqui a pouco ele estava falando um monte de coisa, colocando o povo contra a parede, exigindo que o povo se posicionasse e agora ele está aqui fugindo na caverna. Talvez você esteja olhando para o fracasso do profeta. Que profeta fracassado? Está agora, quem diria, com medo das ameaças que recebeu. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, se o profeta nos decepciona, se ele é suscetível do nosso julgamento ou se ele está fracassado, não importa. O que importa, meus irmãos, é que o Senhor estava na caverna. Ele estava com medo de Jezabel, mas ali na caverna ele escutou a palavra do Senhor. Você lembra da letra do texto? Como é que a palavra chegou? Primeiro houve um vento forte, lembra? O que que diz o texto? O Senhor não estava no vento. Depois, um terremoto. o Senhor não estava no terremoto. E depois, meus irmãos, um fogo. Eu, como torcedor do Botafogo, acho que ali poderia, mas não aconteceu. O fogo também não revelou a presença do Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o que é que manifestou a palavra do Senhor para aquele profeta medroso, fracassado, que estava ali vivendo na caverna da solidão? O que falou ao coração dele? Um sicio tranquilo e suave. Meus irmãos, os comentaristas dizem que um sicio ele é um sussurro suave de uma voz. O sicio é como se fosse um murmúrio tranquilo de alguém falando ao ouvido. Sabe, minhas irmãs, sabe, minha SAF Botafogo, nesse mundo onde as pessoas que têm poder gritam, ofendem, são agressivas, onde você abre o seu WhatsApp deve ser que nem o meu. A todo momento eu estou recebendo palavras agressivas, de ódio, de pessoas ressentidas, de pessoas que querem gritar, de pessoas que querem vociferar, às vezes coisas muito duras. Nós, como mulheres presbiterianas, a igreja, como igreja do Senhor, ela é chamada para estar na caverna da solidão das pessoas, trazendo uma palavra de paz, trazendo uma palavra de conforto, trazendo uma palavra de acolhimento, trazendo uma palavra de companheirismo, trazendo uma palavra de empatia, trazendo uma palavra de refrigério, meus irmãos, e para isso a gente não precisa gritar. A Safo Botafogo sabe bem disso. Para isso nós temos que ser a voz de carinho do Senhor que fala no ouvido das pessoas. Para isso, minhas irmãs, vocês foram vocacionadas para trazer uma voz curativa para tanta gente que está querendo alguém que fale de paz nesse mundo onde só se fala de guerra. Uma voz de sabedoria que fala ao coração aquele profeta, meus irmãos, no seu momento difícil que eu e você passamos com tranquilidade. Nós temos as nossas cavernas, nós nos escondemos dentro dos nossos medos, nas nossas escuridões. Precisamos, meus irmãos, dessa palavra que não é uma palavra de agressão, não é uma palavra de lacração, não é uma palavra onde o vencedor é o insolente, é o arrogante, o soberbo, aquele que usa palavras chulas. Não, meus irmãos, não. As irmãs sabem que o que fala o coração na palavra do Senhor é um cicio tranquilo. É aquela voz que abençoa. É aquela palavra do Senhor que não está ali para julgar o profeta. Não está ali para dizer, Elias, eu estou decepcionado com você. Não. Não é para falar do fracasso dele, não. Mas é para trazer uma palavra de paz, uma palavra de carinho. Por isso, meus irmãs, 118 anos de ministério, de um ministério de irmãs que vivem na caverna da solidão das pessoas. Porque trazem uma palavra de reconciliação. amém. Uma palavra suave do Senhor que chega ao nosso ouvido e vai ao nosso coração. Que busca concórdia, que busca diálogo, que é nesse cicio tranquilo e suave que a voz do Senhor se manifesta. Os irmãos sabem. Lá em Mateus 5,4. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão filhos de Deus. Isaías, meus irmãos, 52,7 vai dizer conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas que faz ouvir a paz. Minha irmã e meu irmão, onde você coloca o pé? Você é alguém que joga gasolina na fogueira ou você é alguém que traz a paz do Senhor? A Saif Botafogo, há 118 anos, ela fala essa voz suave do Senhor que fala ao nosso coração e faz com que na caverna da solidão o Senhor se manifeste ao coração das pessoas. uma vez eu estava andando na rua na verdade passando de carro e num muro estava escrito uma frase que estava escrita perdão uma frase que é de Maquiavel a frase era assim quer a paz prepara-te para a guerra e eu fiquei pensando meus irmãos no reino de Deus nós queremos a paz porque temos uma voz tranquila de pacificação de concórdia deve prevalecer minha irmã e meu irmão a paz do Senhor que se manifesta num ciclo tranquilo qual é o lugar meus irmãos e minhas irmãs da Saaf Botafogo é na caverna da solidão das pessoas para que ali se faça presente e audível a voz da reconciliação as irmãs tem feito isso esse é o ministério das irmãs e nós estamos aqui para dar graça ao Senhor por esse ministério exercido ao longo desses mais de 100 anos que benção meus irmãos é perceber que a Saaf Botafogo diante das cavernas solitárias ela fala Senhor eis-me aqui eu quero ser uma incansável servidora tua porque tem pessoas que precisam ouvir a voz suave da reconciliação a voz da paz daqueles que querem construir um mundo novo mas também o lugar da Saaf não é só na caverna da solidão eu queria propor um outro lugar para as senhoras e está em Ezequiel 37 verso 1 eu peço que você me acompanhe é um versículo só Ezequiel 37 versículo 1 se a igreja puder me acompanhar acha aí no seu smartphone enfim quem usa a bíblia de papel eu gosto fica à vontade Ezequiel 37 verso 1 perdão enfim a gente vai maruziar um pouco a palavra de Deus diz aí a experiência do profeta Ezequiel vamos ver em conjunto veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos minhas irmãs da Saaf e Botafogo vocês foram vocacionadas para ser igreja do Senhor na caverna da solidão mas também foram chamadas e tem feito isso ao longo de 118 anos para serem a voz da reconstrução no vale da sequidão das pessoas o profeta Ezequiel na verdade ele começou como sacerdote ele foi um profeta por circunstância dizem os comentaristas que Ezequiel era de uma família rica porque ele foi levado ainda criança para a Babilônia e só acontecia isso se a família fosse rica se não fosse rica ia ficar por lá mesmo porque os babilônicos eles levaram as mulheres jovens os homens aptos para o trabalho a elite intelectual de Israel os ricos e os doentes os velhos as crianças foram mortos e ficaram por lá aqueles que conseguiram se salvar então Ezequiel foi levado para a Babilônia o que se especula é que ele era de uma família rica ele era garoto ainda e lá na Babilônia Ezequiel é chamado para ser o profeta do Senhor e aqui Deus está dizendo para ele Ezequiel você está no meio de ossos de um vale de ossos secos o que Deus está dizendo para ele olha você foi chamado para falar diante de uma terra arrasada e o Espírito do Senhor nessa visão do profeta ele conduz o profeta meus irmãos entre uma multidão de ossos espalhados sequíssimos diante de uma um cativeiro babilônico que maltratava o povo de Israel e o Espírito do Senhor chega para o profeta e fala olha diz para esses ossos para esses tendões para essas carnes para essas peles que todas elas serão reunidas e o povo terá libertação sabe meus irmãos e minhas irmãs se você pegar o verso 4 desse texto não sei se você fechou diz assim profetiza aos ossos diz o profeta no verso 9 profetiza ao Espírito e no verso 12 profetiza porque abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela ó povo meu e vos trarei a terra de Israel meus irmãos a Saph Botafogo ela é convidada para ser a voz da reconstrução no vale da sequidão não só naquela caverna escura e solitária do profeta mas aqui no profeta Ezequiel a voz da mulher presbiteriana se faz como a voz do Senhor que nos coloca diante do desafio da reconstrução e sabe meus irmãos eu fui testemunha disso chegamos aqui num domingo e esse teto tinha caído quem estava nessa época desculpe isso é uma entregação viu Diácono Fábio muito forte de evolução etária avançada tia Marcia a senhora tudo certo mas o Fábio realmente enfim meus irmãos e minhas irmãs chegamos aqui o professor Paulo estava nessa época ele levantou assim meio tímido mas ele meus irmãos tudo arrasado o que a Saif Botafogo fez junto com a igreja chorou muito choramos todos oramos muito porque restaurar era caríssimo o que fazer e aí surgiu a seguinte situação vamos reconstruir ou vamos fazer algo melhor a Saif Botafogo falou o seguinte vamos fazer algo melhor o nosso Deus meus irmãos não é um Deus de remendos o nosso Deus na perspectiva da dinâmica da mulher presbiteriana não é um Deus de tapar buracos não é um Deus de gambiarras o Deus que a Saif Botafogo serve e que essa igreja meus irmãos está aqui de mãos estendidas é um Deus que quer o melhor para a obra do Senhor não temos o dinheiro Deus vai dar e nós nos reunimos aqui cadê a Célia Paradela porque se a Célia sabe todos sabem nós nos reunimos aqui domingo após domingo nós falávamos o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito nós seus servos nos disporemos e reedificaremos amém porque a Saif Botafogo meus irmãos comandou o trabalho de reconstrução desse templo esses vitrais eles não existiam eram janelas lembra Fábio nós não tínhamos a galeria eu vim aqui um sábado para nós pegarmos na marreta a Saif fez uma feijoada para nós podermos quebrar aqui a parte e diminuir o espaço porque nós queremos um templo maior para acolher mais as pessoas ficamos o sábado inteiro aqui um calor danado o presidente Paulo estava aí meus irmãos porque a Saif estava comandando e liderando a igreja porque o nosso Deus não é um Deus como falei de remendos Deus é um Deus que reconstrói meus irmãos a vida como está minha irmã e meu irmão a sua vida ela está um vale de ossos secos amontoados como está a sua casa como está o seu trabalho creia o Espírito do Senhor pode reconstruir a sua vida e a voz da Saif Botafogo tem sido ao longo desse tempo meus irmãos a voz do Espírito do Senhor que lidera essa igreja e faz com que nós estejamos meus irmãos mesmo que os ossos estejam amontoados que eles possam ser reconstruídos que nós possamos estar aqui hoje para louvar e bem dizer o Senhor amém mas minhas irmãs e meus irmãos na caverna da solidão a voz da reconciliação a voz da Saif é de reconciliação a voz é de paz a voz é de carinho é uma voz suave que fala o coração que é a voz do Espírito de Deus no vale da sequidão a voz da Saif é uma voz que reconstrói vidas e tempos reconstrói o cimento mas reconstrói a carne a vida concreta de cada um porque é a voz do Senhor mas eu queria dizer o seguinte também sabe porque o profeta profetizou desculpem o plenar é porque ele ou viu o Espírito do Senhor falar e eu queria nesse momento fiz domingo passado a noite não sei quantos estiveram aqui domingo a noite ou acessaram a gravação do sermão eu citei Rubem Alves quero citar um outro texto de Rubem Alves na mesma direção mas um outro texto Rubem Alves diz assim aliás os irmãos sabem Rubem Alves foi membro aqui da igreja enfim ele fala assim o que as pessoas mais desejam é alguém que escute de maneira calma e tranquila em silêncio sem dar conselhos sem que digam se eu fosse você a gente ama não é a pessoa que fala bonito é a pessoa que escuta bonito é na escuta que o amor de Deus começa e é na não escuta que o amor termina não aprendi isso nos livros eu aprendi isso prestando atenção no que as pessoas falavam meus irmãos a SAF Botafogo ela tem uma voz de reconciliação na caverna escura ela tem uma palavra de reconstrução no vale da sequidão porque a SAF de Botafogo ela para para escutar a voz do Senhor e porque para para escutar a sua voz nós vivemos em comunidade bom já está na hora de caminhar para concluir vou fazer isso fique tranquilo eu queria sugerir mais um lugar para a SAF Botafogo estar na verdade eu não estou sugerindo eu estou constatando na caverna da solidão no vale da sequidão e no vale da escuridão que é o vale da sombra da morte você já percebeu qual texto que eu vou ler não é? Salmo 23 por que meus irmãos vale da sombra da morte sabe por que? porque a morte projeta a sua sombra o que que é a morte projetar a sombra? a morte estar aonde? a morte está perto por isso que a sombra da morte escurece o vale como a morte está ao redor ela está perto a sua sombra faz com que as coisas fiquem penumbrosas turvas escuras é a experiência do rei Davi sabe meus irmãos é preciso que a SAF Botafogo como tem sido feito até aqui permaneça como presença presença no vale da escuridão sabe por que minhas irmãs? nós não podemos abrir mão da voz lucida e luminosa da SAF Botafogo a SAF Botafogo quando se faz presença e presente no vale da escuridão no vale da sombra da morte ela traz a sua presença a sua atuação a sua palavra de lucidez e minhas irmãs meus irmãos meus pastores meu conselho que aqui está nós estamos precisando de uma voz de lucidez nesse momento no Brasil na hora de ser crentes precisamos eu vou dar dois exemplos o reverendo Cid citou a sacola do amor não foi? meus irmãos viver uma espiritualidade no vale da sombra da morte sabe como é que é? é dizer assim olha eu te dou aqui o auxílio a sacola a bolsa mas você vai ter que ser membro da igreja tem aqui o formulário para você ser membro sabe o que é isso reverendo? uma espiritualidade na escuridão a safa Botafogo não faz isso as irmãs se reúnem aqui de vez em quando nós recebemos um vídeo dizendo assim olha fizemos um culto pregamos a palavra do senhor demos uma palavra de ânimo de esperança de salvação e ministramos o socorro que as pessoas precisam ninguém é constrangido para ser membro da igreja sabe por que? meus irmãos porque a espiritualidade das irmãs é lúcida é uma espiritualidade na luz nós não estamos fazendo do vale da sombra da morte um vale da escuridão as irmãs brilham quando estendem a mão pregam o evangelho e não constrange as pessoas e não se utilizam naquele espaço para fazer proselitismo o espírito do senhor fala ao coração de cada um no momento que ele quer e essa porta-fogo está presente também no vale da sombra da morte um choval do bebê reverendo Cid eu fico constrangido porque parece que a gente combinou não foi não ele citou aqui um choval do bebê já vi várias irmãs receberem lá nunca vi ninguém apresentar ali um formulário de inscrição na SAF ou para ser membro da igreja todas as irmãs que foram abençoadas com o choval receberam a palavra do senhor receberam a palavra da pregação do evangelho e jamais se utilizou meus irmãos aquele ato de misericórdia de solidariedade como se fosse um caminho para cooptar pessoas nós não negociamos a benção de Deus nós abençoamos sabe minhas irmãs e meus irmãos há 118 anos a SAF Botafogo ela se faz presente no vale da escuridão de maneira lúcida de maneira clara espargindo a luz do evangelho trazendo esperança e agindo com dignidade meus irmãos dentro dessa circunstância bom eu vou cumprir o que falei está na hora de concluir desculpem mas minhas irmãs queridas irmãs da SAF querida igreja presbiteriana de Botafogo na caverna da solidão a SAF se faz presente com a voz da reconciliação no vale da sequidão a SAF estende a sua mão com a sua voz da reconstrução e no vale da sombra da morte a SAF Botafogo está presente meus irmãos com a sua palavra lúcida da luz do Senhor nesse momento em que celebramos essa data de aniversário nós queremos louvar a Deus por tudo isso mas queria contar uma história muito prosaica mas que me lembrei da SAF estava no período de carnaval fui passar uns dias em Búzios na verdade fui passar uns dias na Argentina não é verdade? cheguei lá em Búzios percebi que tinha uns 15 anos que não ia lá me senti meio em Buenos Aires não sei se alguém foi até surpreendido porque eu não sabia enfim passei lá numa hora meus irmãos que eu estava minhas irmãs que eu estava andando assim tinha uma placa a igreja sabe que eu tenho esse esse hábito meio esquisito eu gosto de ler as placas e eu lembrei da SAF Botafogo lendo a placa a placa dizia assim amar é um verbo não é um pronome possessivo vou repetir amar é um verbo não é um pronome possessivo eu pensei ah essa é minha SAF que ama porque tem empatia porque tem misericórdia porque é idone auxiliadora porque ela está vinculada ao serviço do Senhor ela ama porque ela não quer ser proprietária das pessoas porque ela não quer dominar as pessoas porque ela não quer fazer jogo e negócio com as pessoas porque a fé a SAF Botafogo não barganha e não troca ela atua na dinâmica do Espírito do Senhor e tem sido assim ao longo de 118 anos como alguém que sabe que amar é perdoar amar é ter misericórdia amar é trabalhar amar é não desistir daquele que está na caverna não desistir daquele que está no vale seco dos ossos e não desistir daquele que está no vale da sombra da morte por isso minha igreja presbiteriana de Botafogo nós temos muito a agradecer pelo ministério feminino nesta casa e que há de durar enquanto for vontade do Senhor e a vontade dele é que ele dure até que o Senhor volte amém que Deus nos abençoe e que Deus nos abençoe e que Deus nos abençoe e que Deus nos abençoe